Opa, antes de começar o vídeo aqui com o assunto que eu ia trazer pra vocês, então eu quero apresentar pra vocês a saga FPS Boost que eu vou trazer aqui no canal. Essa saga em si eu vou estar mostrando pra vocês como vocês podem estar otimizando o seu sistema ao máximo, desde a parte da formatação até a parte que você instala o seu Fortnite e joga 10.000 FPS, beleza? Só que eu só vou atratar nessa saga assim que bater 1.500 followers lá no Instagram, certo? A gente já tá com 1.150, não falta bem pouquinho. Se você não me segue lá no Instagram, me segue aí, tá primeiro na descrição. É rapidinho, cara, é só você abrir o Instagram, apertar lá em seguir, não tem muito segredo, tá? E assim que eu vou atratar 1.500 followers, eu vou atratar na saga FPS Boost aqui, como você já tá esperando. Então, vai lá, mano, me segue lá, cara. 1.500 followers, eu trago a saga FPS Boost aqui pra vocês. São mais de 5 vídeos a 6, mostrando desde o zero, desde a formatação em si, tá? Fazer o internet botável, tudo, até a otimização máxima do game e do PC pra você ter o melhor desempenho, beleza? Então, me segue no Instagram, 1.500 followers, eu trago o vídeo pra vocês, tá? Perfeito! Perfeito! Você pode estar fazendo sim com uma GTX ou até mesmo com a placa de vídeo da AMD, certo? O DLSS dentro do Fortnite em si, você não necessita de uma RTX, né, pra ter essa opção. Pelo menos pra poder ativar essa opção, né? Você pode ter uma GTX se o DLSS funcionar ainda assim, beleza? Tudo isso você precisa estar ativando lá dentro do games e séries do jogo, tá? Que eu vou estar explicando mais pra frente do vídeo. Então, o que a gente vai trabalhando aqui hoje é o seguinte. Eu tô com uma RTX aqui, tá? Eu tô com uma RTX 280 no meu PC e eu vou estar colocando aqui no Fortnite pra vocês a diferença tanto gráfica quanto de FPS em si que dá dentro do Fortnite, beleza? Porque tem gente que tem essa opção e realmente ativa e não vê diferença, tá? Pra quem não sabe, o DLSS é uma função que foi adicionada no Fortnite recentemente onde você pode estar reduzindo a resolução 3D do seu jogo, teoricamente, né? Você vai estar reduzindo a resolução 3D do seu jogo e nisso a própria placa de vídeo vai estar aplicando alguns filtros onde você possa visualizar essa imagem como se estivesse com a resolução 3D no 100, tá? Pra vocês terem uma noção, eu vou estar colocando na tela aí como funciona basicamente o DLSS, beleza? Tendo em vista que você vai estar jogando com uma resolução 3D mais baixa só que logicamente a placa de vídeo vai fazer o trabalho pra gente de estar renderizando uma imagem com uma qualidade normal, certo? Você vai estar jogando com 50%, mas você vai estar vendo 100% de resolução 3D, tá? É meio estranho, é tipo uma macumba, mas realmente é muito bom. Eu no momento tô com uma RTX 280, tá? Muita gente vai dizer que pra mim vai funcionar ou não porque eu tô com uma RTX mas sim, dá pra ativar, beleza? Dá pra ativar se você não tiver uma RTX Se você tiver uma GTX ou uma RX aí, uma AMD da vida aí, você pode estar ativando sim, tá? É só na game de série do jogo, mas eu vou explicar depois pra vocês como ativa, beleza? É bem simples mesmo, muita gente até já sabe que tem vários vídeos no YouTube, certo? Então eu tô dentro do jogo aqui pra mostrar pra vocês, tá? Eu vou aqui nas configurações e eu tô com a configuração mínima, beleza? E logicamente o FPS eu vou estar deixando ilimitado pra vocês terem um comparativo real, beleza? Eu tô pegando cerca de 300 para 400 FPS dentro do lobby, certo? E vocês podem ver que a minha resolução 3D tá em 100%, tá? O que o DLSS vai fazer em si ele vai reduzir essa qualidade 3D, tá? Eu vou deixar aqui em 50% Vocês podem ver que o meu jogo em si tá todo cagado, né? E eu tive já um aumento ali de FPS, teoricamente, né? Você vai ter um aumento de FPS na sua partida Porque você vai estar reduzindo a qualidade gráfica do seu jogo mais que o normal, certo? E o que o DLSS faz é simplesmente isso Você vai estar jogando a 50%, só que nesse 50% você vai estar vendo 100, certo? Eu vou estar habilitando o DLSS nativo aqui da minha placa de vídeo, certo? Então eu vou deixar a qualidade 3D em 100 E o que a gente vai estar fazendo é o seguinte Eu vou estar descendo aqui e como eu tenho uma RTX O meu tem a opção padrão DLSS, tá? Caso você não tenha uma RTX Você pode estar ativando dentro do seu games in séries, tá? Caso você não saiba onde fica o seu games in séries É bem simples, tá? Você vai estar apertando Windows R e digitando app data, certo? Dá um enter, você vai estar vindo aqui em local Fortnite game Save it Config Windows Client E aqui você vai estar achando o seu games in séries, tá? Feito isso, é bem simples Você vai estar abrindo ele aqui, tá? Você vai estar apertando Ctrl F e vai estar pesquisando DLSS, tá? Feito isso, ele vai aparecer aqui DLSS Quality, tá bom? Caso o seu não tenha Caso a sua games in séries não tenha a sua configuração Você pode estar pagando a sua games in séries Pro game que está criando outra Ou simplesmente você pode estar adicionando a sua games in séries Essa opção, tá? DLSS Quality Nisso você vai ter 4 opções de números, tá? 0, 1, 2 e 3 A 0 sendo como desabilitado Que o seu provavelmente vai estar desabilitado Caso você queira habilitar Eu recomendo que você deixe em 1 Que 1 é pra ter mais desempenho, certo? Então ele vai deixar em 50% de resolução Vai deixar o anti-aliasing no alto E você vai ter um desempenho maior no seu jogo, tá? Você pode estar deixando no 2 Que é o balanceado E você pode estar deixando no 3 Que é o de qualidade, tá? No caso eu recomendo que você deixe no 1, tá? Que é pra você obter melhor desempenho e qualidade do seu jogo Caso você não tenha entendido, tá? É só você na sua games in séries É bem simples E tá adicionando DLSS Quality igual a 1, certo? Não vai ocorrer nenhum tipo de erro, tá? Você pode sim estar ativando Você pode estar testando pra ver se dá um desempenho maior pra ti Então eu posso estar voltando aqui Como eu já tenho essa opção nativa, né? Dentro do meu Fortnite Eu vou estar vindo aqui E vou estar colocando DLSS em desempenho, beleza? Em desempenho você vai ver que a minha resolução 3D já fica em 50% E o meu anti-aliasing fica em desligado, certo? Eu vou estar dando no aplicar E vocês podem ver que a minha resolução 3D não mudou praticamente nada, né? Eu continuo aqui com o meu game Eu continuo no lobby com tanto FPS Só que a minha resolução 3D ainda tá a mesma, beleza? Eu vou estar abrindo a partida aqui no modo criativo, né? Que eu posso mostrar pra vocês melhor Eu vou estar desabilitando o DLSS aqui pra vocês, tá? Pra vocês verem realmente como o jogo se comportaria sem o DLSS, certo? Tá aqui desabilitado A resolução 3D em 100% E aqui O meu jogo se mantém na casa dos 200 para 300 FPS Dentro do Fortnite aqui no modo criativo, certo? Já tá aparecendo aqui os detalhes de Halloween, que legal Então eu vou estar fazendo o seguinte A gente tá aqui no mapa, certo? Eu tô com o jogo totalmente no low Então eu vou estar vindo aqui em configurações DLSS Eu vou estar colocando desempenho, tá? Feito isso eu posso estar voltando Não vai mudar absolutamente nada na minha imagem, tá bom? Só que é o seguinte Caso você tenha uma configuração baixa Compensa bastante você utilizar o DLSS Porque pra sua placa de vídeo pode ser melhor você estar testando o DLSS Muita gente diz que não vale a pena E eu tô aqui pra provar isso como não vale a pena Caso você tenha suporte Não vale a pena você estar testando o DLSS Porque simplesmente eu tô com a minha mesma taxa de quadro E de certa forma eu tô perdendo a resolução, tá? Então por que que o DLSS foi implantado no Fortnite? Se eu vim aqui e colocar meu jogo no ULTA, tá? Ou seja, tudo no Épico aqui Deixa eu estar colocando aqui desabilitando o DLSS, né? E tá colocando aqui todas as configurações no Épico Eu vou ter uma média de 100 FPS pra 150, tá? Tá dropando um pouquinho porque eu tô fazendo a gravação Eu tô fazendo a gravação da webcam Então se eu botar a webcam nesse momento vai estar super travada Eu tô fazendo a gravação do jogo E a gravação do áudio, tá? Então pesa É coisa diferente Não é a mesma coisa uma na outra Tô usando três programas diferentes Então por isso tá pesando Eu parei de fazer a gravação com a câmera Pra que possa ficar mais smooth que a gravação do jogo pra vocês, tá? E vocês podem ver que o Frontier está exatamente no Épico Batendo cerca ali de 180 FPS Com o DLSS ativo, tá? E simplesmente eu vou olhar aqui pra parte de trás E vou estar desabilitando o DLSS Pra vocês verem a diferença que ele dá, tá? Você já vê que ele começa a dropar ali pra 110 Coisa do tipo Começa a dropar pra 90 Se eu virar a câmera muito rápido Ele dropa muito FPS, tá? E se eu ativar novamente o DLSS Você já vê que tem um ganho ali de FPS, tá? Simplesmente o DLSS ele funciona mais Se você tem uma configuração no alto Porque no baixo ele não vai ter tanto que ele reduzir, tá? No baixo o DLSS em si vai aplicar o tanto Que ele vai estar aplicando no teu jogo O DLSS eu meio que recomendo Pra quem tem problemas com textura, coisa do tipo Muita gente tem gargalo com processador e placa de vídeo Justamente porque um não tanca o outro, tá? Então o que o DLSS pode ser importante nisso? Vamos supor que tu tem uma placa de vídeo Que é mais potente que o teu processador Então tu pode estar vindo aqui Pode estar habilitando o DLSS lá dentro da Game of the Series, tá? E pode estar vindo aqui colocando, por exemplo Os efeitos e a textura tudo no épico Pra assim forçar mais tua placa de vídeo E com o DLSS ativado, tá? Que aí vai ficar mais leve pro teu jogo E talvez tu tenha um desempenho superior Que tu joga normalmente, beleza? Agora caso tu tenha um gargalo com placa de vídeo Eu creio que não vai te ajudar tanto Porque a placa de vídeo Ela já vai estar dando 100% dela, certo? Então eu não vejo em questão Que o DLSS vai estar ajudando tanto aí, certo? Já que a resolução 3D pesa mais pro processador Novamente eu vou estar vindo aqui em configurações Vou estar vindo aqui desabilitando o DLSS, tá? E tá colocando tudo no mínimo Vou estar colocando aqui nos 3D em 100 E você pode ver uma taxa ali de 200, 230 Chegando ali a casa dos 300 FPS, certo? E novamente eu vou aqui em configurações Vou habilitar o DLSS E você vê que não muda praticamente nada, tá? Muito pelo contrário Eu acabei de perder mais FPS Olha só que coisa legal Então como eu disse Pra quem tem um PC já que já aguenta Não faz tanta questão você estar ativando o DLSS, tá? Porque às vezes pode estar perdendo até desempenho, beleza? Então eu vou estar vindo aqui novamente Vou estar desabilitando o DLSS E você pode ver que o FPS simplesmente sobe Tipo, é uma coisa WTF, tá ligado? Mas a questão em si Ele reduz qualidade Pra te dar um desempenho melhor Com uma qualidade boa Então eu super recomendo Que você vá nas suas configurações de games de séries E ative o DLSS, tá? Justamente pra estar testando O mal de vocês aqui do canal Que vocês não testam, beleza? Muita gente chega nos comentários Perguntando qual é o melhor FPS Boost Qual é a melhor versão do Windows Qual é a melhor versão do ReviewOS Qual é o melhor no Pixie de Lexington A porra do vídeo no canal Simplesmente porque vocês não testam, tá? Então eu recomendo que você abra o seu jogo Valor nas configurações Testa se tem o DLSS Se não estiver ativa pelo games de séries Que eu tenho certeza que talvez Ajuda bastante, tá? Muita gente tem problema Com renderização de processador Placa de vídeo Então eu creio que talvez Isso já ajude Uma prova disso aqui É o canal Forte Aleph, beleza? Ele fez um vídeo mostrando Como ativar o DLSS em si Você pode ir no canal dele lá Eu vou ter esse link na descrição Caso você tenha dúvida nesse vídeo Eu tinha trocado uma ideia com ele Ele chegou pra mim dizendo Que ele tinha ativado o DLSS Pra ele tinha melhorado bastante, tá? Sendo que a configuração do PC Uma configuração, tipo, aquelas coisas Então pra ele realmente funcionou Então eu quero que você teste, tá? Eu achei um conteúdo interessante Trazer pra vocês Eu sei que fica meio confuso Mas eu achei interessante Trazer pra vocês Pra vocês testarem Pra ver se melhora pra você ou não Porque às vezes Muita gente tem uma configuração mediana E não consegue empurrar mais que isso, certo? Lembrando, né? Que caso você tenha uma configuração E que não tá aquelas coisas Eu vou estar trazendo aqui no canal Uma coisa chamada Saga FPS Boost Caso você não saiba Só que eu só vou estar lançando assim Que bater 1500 followers Lá no Instagram, certo? Já tá com mais de 1150 seguidores lá, tá? Então falta menos de 350 Então se não me segue ainda Me segue no Instagram É maior FPS Primeiro link na descrição, beleza? Pra você na tela também Assim que eu bater 1500 followers lá Eu vou estar trazendo a saga FPS Boost pra vocês Porque eu tenho certeza Que essa saga vai estar ajudando muita gente, tá? Porque eu vou desde a formatação Até a otimização máxima Do sistema pro Fortnite, beleza? Mas eu vou ser até isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, deixa aquele like Se inscreve no canal Então é nóis, partiu Fui, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho